Você já sabe que o UniBH é uma cidade dentro de Belo Horizonte. Mas o que você talvez não saiba é que nosso programa de extensão oferece serviços para os nossos vizinhos e toda a população. Temos a clínica integrada, com atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, nutricionais e de fisioterapia. Tudo de graça para a nossa comunidade. Tem a academia, um equipamento de promoção à saúde em que temos o olhar sempre atento dos nossos alunos de educação física. O hospital veterinário, que atende do pet aos grandes animais. E o núcleo de práticas jurídicas, que dá atendimento jurídico gratuito à comunidade. No Design Lab, criamos os produtos e soluções do futuro e trabalhamos muito no esquema co-working. E por falar em criatividade, a Cacau é um espaço para designers e comunicadores trabalharem para as pequenas empresas locais. Esses são só alguns dos projetos e possibilidades que a cidade UniBH oferece para seus alunos e vizinhos. Aqui, nossos alunos se capacitam, orientados por nossos professores, enquanto atendemos a população. Viu só? Esse é o UniBH, onde a vida universitária é sua porta para o mundo.